Então, mais um episódio, mais uma personalidade aqui para o Espaço do Vinho. Já está, mais uma personalidade que de alguma forma vem preencher o espaço com o conteúdo que nós queremos que se queira produtivo. Hoje temos o professor Josué Miller. É assim, professor, gestor, coach empresarial, um currículo invejável. Professor, quem é Josué Miller? Quem é Josué Miller? Eu me defini para um cliente esta semana. Eu sou médico de empresa. É verdade. Principalmente no momento que nós estamos passando, é aquela coisa assim, as empresas precisam de médico. Nós, seres humanos, precisamos, tanto para o lado preventivo quanto curativo. E as empresas também. As empresas precisam de prevenções e precisam de curas. E acho que a melhor definição que possa ter como consultor que sou, como professor de gestão, eu sou um médico de empresas. Ajuda as empresas tanto a se prevenirem de problemas quanto a resolver os problemas que estão acontecendo. Atualmente, a situação atípica puxou essa parte médica empresarial. Que desafios é que o professor tem apanhado agora? Diga-me o que é assim, falta de credibilidade, suicídio, estamos a falar de tudo termos empresariais. Como é que tem sido essa situação? O maior problema de uma empresa, uma empresa não quebra por falta de dinheiro, uma empresa não quebra por falta disso ou daquilo, de clientes. Uma empresa quebra por falta de seriedade. As pessoas não levam a sério a sua empresa. Muitas empresas, muitos empresários, perdão, eles abrem sua empresa, tem lá uma ideia qualquer e vai abrir empresa, brincando de casinha, eu costumo dizer, brincando de casinha com a empresa. Um exemplo bem simples que eu cito, já que estamos no ramo da gastronomia falando alguma coisa de vinhos, a pessoa trabalha, o cara trabalha 18 anos num restaurante. Um dia ele acerta as contas, pega o dinheiro e vai fazer o quê? Vai abrir um restaurante. Mas ele não entende de restaurante, ele entende de panela. Ele ficou o tempo todo, ele não entende de gestão, de contratação, de marketing, de layout, nada. Um ano depois, quebra, está em dividar, porque ele não se preparou para aquilo. Então o maior desafio é fazer as pessoas, fazer os empresários, fazer gestores entenderem a necessidade do preparo. É se preparar. A palavra-chave é preparar, é preparo, o verbo preparar. Eu costumo perguntar, você quer ser operado por um médico bom ou um médico preparado? Você quer viajar de avião com um piloto bom ou um piloto preparado? A resposta sempre é preparada. E nas empresas, por que não pensam com o mesmo raciocínio de preparar, preparar? Então o maior desafio, seja antes da pandemia, durante ou pós, vai ser a pessoa entender. Eu preciso estar preparado. Por que as empresas, muitas quebraram e vão continuar quebrando ainda enquanto permanecer isso? Porque não estavam preparados. Não tinha um planejamento, não tinha o que eu chamo assim, um manual de funcionamento da empresa. É isso que é o problema que nós encontramos. Esse desafio, falta de preparo e o orgulho de não querer se preparar. Eu vim para cá em 2011 e uma das coisas que realmente me deu para ver certas características que existe no país, Brasil, que é um continente, é a questão da formação. Eu reparei que de São Paulo para o Norte, não sei se tem a ver com a parte cultural, mas a nível de formação é inferior, o Norte, em relação à formação académica, do que São Paulo para o Sul. Portanto, a sua perspectiva é uma questão cultural ou temos que encaixar a questão da imigração que houve para o Sul puxa muitas vezes aquela mentalidade europeia? Tem a relação direta? Sim. Eu costumo dizer assim que eu vendo o produto mais difícil que tem para vender no Brasil, que é a educação. O brasileiro não lê. O brasileiro, quando lê, lê um ou dois livros em média por ano. Isso é o cara que lê. Em outros países tem determinados cultores que lê 19, 20 livros por ano. Então, no Sul, para cá, por ter já uma influência europeia, alemã, italiana, portuguesa e outros, já tem uma cultura um pouquinho mais elevada. Também, quer dizer, Norte, Nordeste, também tiveram uma colonização europeia, mas não teve assim o desenvolvimento nisso. Então, no Brasil, o maior problema cultural é o aprendizado. A pessoa não quer aprender. Muitas pessoas preferem gastar o dinheiro, um exemplo que eu falo em sala de aula e treinamento. As pessoas preferem, acham barato ir numa festa gastar 200 reais, mas não gastam 200 reais num curso, que acham caro. Então, quer dizer, outros lugares, Estados Unidos, outros países da Europa, não agora nessa questão que está proibido alguns eventos, mas se cria-se uma palestra, um evento, um seminário, uma conferência, um congresso, milhares e milhares, a primeira coisa, o cara quer reservar a vaga dele. Aqui, é como é difícil. É apologista da ideia, tive um professor de filosofia e dizia assim, atualmente, já na altura, desde lá em 1990 e qualquer coisa, mas já na altura dizia assim, o grande handicap, o grande ciência da nossa cultura, já europeia, é a questão de haver muita informação e pouca formação. É apologista dessa ideia? Não, mas com certeza, eu sou chamado para dar, convidado para dar palestras em várias faculdades, e muitas vezes, por exemplo, administração. Eu sou convidado para falar alguma coisa dentro do curso de administração para o pessoal que está fazendo o curso lá. A primeira pergunta que eu faço é assim, por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Ah, porque eu estou aqui, porque eu vou sair formado em administração. Eu falo, vai sair nada, você vai sair informado. Você vai sair informado. Você quer sair formado em administração, é o seguinte, então você pega seu diploma, cinco anos você vai para uma empresa, aí é o seguinte, você faz o seguinte, você ajuda a carregar o caminhão, atende no balcão, limpa banheiro, atende o telefone, faz isso, cria planilha, depois de cinco anos você vai dizer, agora eu sou formado em administração. Porque as pessoas, em qualquer faculdade, seja qualquer curso, a pessoa sai informada, mas não formada. A formação vem de estar no dia a dia fazendo aquilo ali, de estar no dia a dia colocando em prática aquilo que aprendeu na faculdade. E vai descobrir o seguinte, que 80% do que ele aprendeu na faculdade não vai ter prática, porque quantas vezes eu entro numa empresa e aquilo ali é um assunto para resolver tão sério que não tem como, não tem assim livro escrito, é uma coisa nova daquela empresa ali. Eu sou cristão e como cristão eu digo para os meus clientes, para quem, como consultor, eu digo assim, olha, é a única consultoria, é o único treinamento que vem acompanhado de oração. Eu falo, porque eu oro a Deus, porque tem coisa que a solução é tão complicada que eu mesmo não saberia. Então tem que pedir orientação nesse sentido. O professor sente-se como aquele professor que esses gestores tiveram logo no início da vida e aparecer novamente a dar aquela chamada de ação? Lembras-te de mim quando aprendeste a escrever, estás a ser ensinado novamente? Eu creio que sim. Eu creio que eu quero ser assim, eu quero ser marcante para os meus alunos, porque são empresários, são profissionais, eu não falo para adolescentes, eu falo para quem já está, né? E a coisa mais difícil é ensinar adulto, que chama-se andragogia. A área que eu estou chama-se andragogia, que é andros, né, adultos e tal. Pedros seria criança. Então você ensinar, o cara que já acha que sabe, é a pior coisa que tem. Vícios que se adquirem, correto? É, exato, é. A pessoa, existe um ditado aqui no Brasil que assim, que macaco velho, cachorro velho não aprende truque novo. É. É, é por aí o caminho. É, burro velho não aprende línguas, mas é assim. É, então aquilo é lá. Um aluno que tenha chegado a pé de si, tenha tocado e dizer assim, obrigado professor, por me ter re-ensinado. Tem algum exemplo? Muitos, milhares. Muitos alunos escrevem, muitos agradecem, muitos, hoje é WhatsApp, certo, mas é muitos e-mails, muitas coisas. Graças a Deus, eu tenho assim o privilégio de ver retorno, de ver resultados, de ver as pessoas, pessoas que estavam quase falindo. Hoje as empresas estão multiplicando, estão crescendo. Eu tenho, dou graças a Deus por isso. Então vou puxar a deixa, é assim, exatamente pelaquela questão tradicional. Hoje temos um Iron Stone, tá, é assim, estamos a falar de um vinho de 2015. A família Kautz, alemã, em 1915, foi para o Nebraska, nos Estados Unidos, e puxou toda aquela veia cultural e estruturada de puxar o know-how, da vinícola, o espírito alemão, trabalha, etc, e criou uma vinícola que ainda existe hoje, a Kautz Linerie, no Nebraska. Então é assim, estamos a falar de um vinho de 2015, estamos a falar de uma cultura e de uma herança que trouxe toda essa especificidade de cultura, orientação, disciplina e know-how, como eu disse há pouco, mas lá está, trouxe, então hoje, este exemplar aqui, que é uma cabra nem franca. Uva que já aumenta uma personalidade própria, subtil, tá, mas puxa tons de carvalho, sempre com presença da barrica de carvalho, e dá exatamente aquela estrutura de, muitas vezes vamos puxar o palato, o tom de café, tá. Então é assim, harmonização perfeita com picanha invertida, lá está a gastronomia brasileira, e também carne grelhada, peças de caça, algumas, no entanto, e lá está, faz um casamento e uma harmonização perfeita. Estamos a falar de harmonizações clássicas, não podemos fazer com a harmonia franca-americana, porque lá está, vamos puxar a carma, automático ainda. Mas é assim, é um perfeito, uma uva derivada da francesa, plantada no Nebraska, na interior dos Estados Unidos, mas lá está, com aquela cultura alemã. Professora, suas redes sociais para esses novos alunos, que nunca é tarde para aprender, que o querem seguir ou pedir aconselhamento? Perfeitamente, vou deixar uma rede e o telefone, que seria no Instagram, professor Josué Miller, e o telefone, 41-995-91-8083, que é onde o pessoal mais procura rapidamente, me acha mais facilmente. Algum curso que venha ter para o aconselhamento? Temos vários cursos, nós temos cursos na área de gestão, na área de finanças, as próprias consultorias, enfim, é só procurar que o professor Miller está aqui para poder ajudar. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Deus abençoe. E aqui estamos nós, uma vez mais, uma vez mais, novas e personalidades, com mais uma empresária, Mónica Riedger. Mas eu gosto de chamar ela Móquina, Riedger. Gosto de trocar as sílabas para ela, mas dá para desestabilizar já na entrevista, porque ela está um pouco nervosa. Mónica, tu trazes uma parte cultural do teu pai, onde puxa o olho fotográfico. Mas, no entanto, diz-me, quem é a Mónica Riedger? Então, eu puxo esse olho fotográfico já do meu pai, mas só que antes disso eu me formei como designer, trabalhei muitos anos nessa área, trabalhei com projetos de decoração, interiores e a parte também de cerâmica, muito voltada a essa área. Mas sempre com aquele focozinho, era como um hobby, né? No começo, a fotografia. Eu sempre gostei. E puxei muito isso do meu pai, com certeza, né? Ele sempre fotografava muito família, sempre muito envolvido com câmeras e tudo. E eu acabei gostando, acabei tomando gosto por essa área, né? E, aos poucos, eu fui fazendo a fotografia junto com o meu trabalho tradicional e fui desenvolvendo, fui fazendo fotografias, mas nada, assim, divulgado, nada comentado só entre família e amigos, então era mais indicação, né? Então, eu fazia fotografias de pessoas, normalmente, né? Fazia books, né? 15 anos, mulheres, né? Adolescentes, muito esse tipo de fotografia. Inclusive, cheguei a montar um estúdio em casa, numa época. Diz-me uma coisa, eu sendo europeu, eu sei que o Romão é muito monocromático. O teu pai veio quebrar essa questão do branco, preto e cinzento. Ele sentiu-se brasileiro, quando envergadou por essa veia da cor e tu, pela sensibilidade e cor que puxaste dele, és capaz de dizer que já se ficaram mais... menos monocromáticos? Muito menos, principalmente atualmente. Exatamente. Na época que eu falei que eu gostava de fotografar mais retratos, assim, né? Que eu tinha estúdio, fazia muito preto e branco. Fazia muitas fotos preto e branco e era o que o pessoal gostava mais na época, né? Aí, de um tempo pra lá, eu fui deixando o preto e branco e agora eu voltei pras cores. Gosto muito de fazer fotos em cores e atualmente estou fazendo mais retratos também, só que femininos. Então, a mulher é o meu foco, né? Eu faço fotos tanto de adolescentes como de gestantes, como mulheres maduras, né? Enfim, famílias, casais. Ultimamente eu tenho feito bastante também. Uma pergunta difícil. Tá. Como é que é captar a essência feminina neste ambiente atípico da mulher, professora? Qual é a responsabilidade que tu tens? Bem, eu dirijo essas fotografias, né? E isso ajuda muito o posicionamento das mulheres diante da câmera, né? Mas, ainda assim, tem aquele... o gostinho, né? De cada uma tem o seu... o seu jeito de ser, né? Então, eu tento captar o que a pessoa está transmitindo também. Então, além delas posarem, deu praticamente mostrar o caminho, né? Para elas fazerem as poses, elas também vêm com o jeito de ser de cada uma. Então, é bem bacana, é bem gostoso trabalhar dessa maneira. Técnicas para quebrar esse gelo. Olha lá, a pessoa vem de fora desde o 2020 com este ambiente. Pede-te um trabalho com cor. Como é que tu puxas essa essência? Tem uma técnica? Ou tu falas uma experiência, uma conversa inicial, um ambiente que tu querias. Mas isso é alguma técnica que tu tens a nível pessoal? Dizem, quebra essa casca, mostra a tua essência. Que técnica que tu usa? Bom, eu gosto muito de brincar com as pessoas. Eu sou uma pessoa bem divertida, eu me acho, pelo menos. Então, eu faço com que as pessoas se sintam mais à vontade, se soltando um pouquinho mais, nas piadinhas, contando alguma coisa que as pessoas se sintam mais à vontade mesmo. Porque, realmente, quando a pessoa chega na frente de uma câmera, assim como eu estou agora, que eu não gosto muito, né? Fica aquela situação, né? Fica uma situação meio, ah, e o que eu faço agora, né? Então, eu já vou brincando, eu já vou descontraindo, eu vou soltando as pessoas aos pouquinhos e quando eu vou ver... Como eu sempre digo, né? Na primeira hora, normalmente, um ensaio dura em torno de três a quatro horas, né? A primeira hora são as fotos mais travadas. Depois, vai se soltando e no final são as fotos que ficam maravilhosas. Então, é sempre assim. No começo, ficam aquelas fotos, né? O pessoal meio quebrando o gelo no comecinho e depois vai se liberando, vai se libertando, né? E as fotos vão fluindo. Agora entende-se o porquê que eu te cheguei, né? Móquina, né? Para ver se destrabava um bocadinho. Porque ela está nervosa, tá? Não estava, não é? Eu continuo. É, tranquilo. Aqui é bem tranquilo. Mónica, feliz dia de mulher. Estamos a atravessar. Todos nós, vós, são exemplos para alguém. Tens família? Sim. Qual é a responsabilidade de seres exemplo para alguém nessa tua área profissional? Ah, mas eu não estou nessa área profissional. Mas há uma essência em mim que serviu de exemplo para alguém. Diz-me que exemplo, quem segue o teu exemplo e que essência tu queres passar. Puxa, assim você não... Não, a responsabilidade, a questão de moralidade, o princípio, o alemão que há em ti, que eu estou a falar dessa, a questão monocromática é inclusiva, é da disciplina, da educação. Há um gene. É lógico que esse gene traz. Mas o facto de passares esse gene de disciplina na educação de alguém, a trares esse exemplo, como é que tu consegues colorir esse princípio genético através da cor da câmara e da tua área profissional para essa pessoa que te segue como exemplo? Bem, eu acho que, bom, não sei, fugindo um pouquinho até da tua pergunta, eu acho que eu gosto de registrar momentos e fazer história. Então, de repente, é aquele momento que a pessoa está se sentindo bem, está precisando melhorar a autoestima, principalmente. Ainda mais nessa época, que está tão complicada para todo mundo. Então, a pessoa precisa de se sentir bem. Aí eu faço ela ter esse momento de autoestima e, com certeza, assim eu acho que as pessoas acabam gostando e divulgando e trazendo mais. Uma pergunta que eu faço e já fiz, não é? É assim, tu contares esse concesanho, vem do teu íntimo, sentes que alguém te está a dizer a tua geração alemã já dessa disciplina, rigor e de força, de vontade, ou é a Mónica que diz isso? Sentes-te acompanhada quando diz isso? Fluir a exemplo próprio ou algo que te diz? Não, é mesmo meu mesmo. Vem da minha vontade mesmo. Então, sentes o gene alemão. Exatamente. E agora, como é que tu participas disso na fotografia? Pergunta difícil, não é? Como é que tu passas isso? Atento? Eu tento passar com a maior naturalidade possível. O meu jeito pessoal, eu transmito para as pessoas e eu acho que é mais ou menos por aí. Qual é a tua assinatura? Mônica Hidger? Não, a pergunta não é essa. Não, a tua personalidade, quando tu queres transparecer a tua técnica numa foto, qual é a tua assinatura? Um objeto, uma postura, sabes o que é que eu quero dizer? Há uma assinatura. Eu tenho a minha assinatura, quem me vê já sabe que eu... Há aquela estrutura pré-concebida de não, rígido, não, eu vou-se estabilizar. Qual é a tua assinatura numa foto? Uma foto eu digo assim, foi morto. Contraída. Contraída. De preferência com um sorriso, uma coisa assim mais alegre, mais fluida. Eu acredito que seja isso. Uma das coisas que eu reparei quando vim para o Brasil é assim, a parte feminina tem um lapso de autoestima. Ainda há muito aquela tradição, é muito masculino, tá? Isso eu reparei que na Europa já há um equilíbrio. Tu tens vários projetos, dá uma forma para aumentar a autoestima feminina, correto? Fala um desses projetos. Bom, um deles é a fotografia sensual. Também comecei agora, adoro, tenho uma paixão mais por essa área mesmo, né? Eu consigo fazer com que as mulheres se sintam muito à vontade para fazer essas fotos, porque são fotografias difíceis, né? Um momento em que a pessoa está se expondo mais, né? Então eu acho muito legal conseguir pegar esse momento da pessoa e deixar super natural. Então essa foto sensual agora, no caso, é a minha área mais focada, né? E nesse grupo de... Se chamem-me de clientes, viram amigas, correto? É um movimento muito próprio. Sim. Já houve esse agradecimento pessoal, tipo, obrigado, é um confessionário, és um terapeuta praticamente. Já te fizeram algum agradecimento assim que te tenha tocado bastante? Muito. Todas, basicamente. Quando fazem as fotos, elas se sentem muito bem e agradecem e comentam e colocam. Eu sou uma pessoa que não divulga muito o meu trabalho. Então eu não coloco esses comentários. Normalmente as pessoas colocam, eu tenho visto, né? Mas eu não tenho colocado. Mas eu posso comentar aqui com você. o retorno é muito agradável, muito gratificante. Para mim não, é assim. Tu não tens noção quantas mulheres é que estão a vir. É assim. Aconselhas, recomendas ou dizes que de alguma forma faz bem ao lado sensual feminino que tenha essa experiência. Partilhe essa informação. É bom a mulher fazer isso? É muito bom. É uma experiência única. A mulher, ela se sente mais feminina, eleva a autoestima, enfim, né? Eu acho que só vendo mesmo o resultado para você sentir o que cada uma sente também. Eu acho assim, incrível. Gratificante mesmo. Mónica, como empresária, choques, divergências e triunfos. Três situações que tenha acompanhado como empresária neste momento atípico? Neste momento atípico. Bom, o choque é justamente a pandemia, né? Que eu acho que não mexeu não só comigo, mas com todo mundo. A dificuldade das pessoas irem até você para fazer as fotos, aquele receio, aquela situação constrangedora até de máscara e não ficar à vontade. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu deixo para depois da pandemia? Enfim, a gente toma todos os cuidados, né? Distanciamento, óbvio. Então, a pessoa se sente mais confortável quando eu estou fazendo as fotos por toda essa razão, né? Eu acho que mais chocante acho que é essa área mesmo. No restante vai fluindo super normal, assim. E as fotos vão saindo de acordo com a necessidade de cada um. Essa readaptação é fluida? Sim. Então, podes considerar que é um novo eu, um novo projeto profissional? Com certeza. É uma readaptação? É uma readaptação. Então, é assim, quer que deixe-se uma última palavra para o feminino, para empoderamento e acreditem no feminino, nas tuas redes sociais? Ah, teria uma dica que eu acho interessante, né? Que muitas pessoas hoje fazem selfies, né? Com o celular. É uma dica bem engraçada, bem boa, né? Vamos dizer assim, da pessoa segurar o selfie com um timer. Porque normalmente ela simplesmente se estica toda, coloca o dedo, é difícil de fazer, né? Mas no momento que você aperta e tem uns 5 segundos ali para você conseguir fazer essa foto, você consegue olhar para a câmera, você consegue ajeitar a posição do celular no ângulo que você quer e a foto vai ficar muito melhor. E apanhar a sua essência? Lógico, com certeza. As tuas redes sociais, Mônica? É Mônica Hidiger, fotografia, encontra no Instagram, no Behance também, que eu tenho um portfólio lá e é isso, Facebook. E acompanhem e sigam o exemplo. Para as senhoras, um bom e um grande e poderoso feliz dia da mulher, tá? De acordo, lógico, bem merecido, porque sem nenhuma nós não chegamos cá. Obrigado por mais um programa. Mônica, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Acompanhem-nos e lá está. Sigam nossos episódios e mais estragos. Até à próxima. Mônica Hidiger 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 Mônica Hidiger